12 dos 54 deputados do Legislativo paranaense aproveitaram a janela partidária prevista pela legislação eleitoral para trocarem de siglas. Com isso, algumas bancadas aumentaram. A do PSD passa a contar com mais três deputados. PSL e PP terão mais dois integrantes cada uma. A novidade é a criação da bancada do Podemos, com dois nomes. Os partidos também sofreram mudanças. O PSD recebeu as filiações dos deputados Francisco Birer e Mauro Moraes, que vieram do PSDB, e de Ademir Bir, que deixa o PMDB. Para o PP, migraram os deputados Gilberto Ribeiro, saindo do PRB, e Luiz Carlos Martins, que deixa o PSD. O PSL passa a contar com os deputados Felipe Franciscini, que estava no Solidariedade, e Missionário Arruda, que estava no PEM. O Podemos agrega os deputados Rasca Rodrigues, saído do PV, e Fernando Escanavaca, vindo do PDT. A deputada cantora Mara Lima trocou o PSD pelo PSC. O deputado Márcio Paulique saiu do PDT e foi para o Solidariedade. Adelino Ribeiro deixou o PSL para fazer parte do PRP. Para o presidente da casa, deputado Ademar Traiano, as alterações fazem parte do processo democrático. A gente sente que nós teremos aí um novo momento aqui dentro da casa. Deputados que historicamente faziam parte do governo, hoje há uma tendência até de participarem de blocos de oposição. Não é oficial ainda, mas até o presente momento ainda o governo não sinalizou com a possibilidade da permanência desse grupo na base de apoio. O que eu já conheço é de que deputados do bloco independente foram chamados para participar da base de apoio. Então é um novo momento sim aqui na casa.